Oi, você sabe onde fica a sala da entrevista? Ah, é pro galinho. Ah, tá. E limpa bem essa janela, porque olha que sujeira que tá. Nossa. Oi, você sabe onde fica a sala de reunião? É pro galinho. Ah, então tá. Ah, e vê se limpa e sai direito, viu? Se não é incompetente, porque isso aí tá péssimo. O dia que eu for a gerente desse lugar, você vai ver. Você vai ser demitida se continuar desse jeito. Moça. Oi? Acho que isso aqui é seu, não é? Ai, mas sim. Muito obrigada. De nada. Você poderia ter pego e, sei lá, nem me falar. Não, não, esse tipo de coisa não é da minha índole, não. Não é. Não, não. Não, não.